Olá criaturas do universo, como estão vocês? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Está começando aqui mais um vídeo para o canal FuteuFly e nós estamos aqui recomeçando a nossa série de Mario Party Vamos para a nossa quarta temporada, agora sem lags, sem nada do tipo Eu já ia apertando o botão errado aqui, mas tudo bem, vamos lá E é isso aí, slot A Eu já devo ter alguma coisa salva aqui, mas eu não joguei Só era para fazer o teste mesmo, inclusive está no próprio vídeo que eu fiz do unboxing, eu fazendo um teste, por isso que tem slot save aqui Mas vamos lá, party mode eu acho que é, não lembro Vamos ver Party mode Não sei se está bom também o áudio, porque eu voltei a gravar para o celular Essa facecam está sendo gravada diretamente do notebook, então vamos lá, é o party mode mesmo Tá, vamos lá, a gente vai escolher essa dinâmica, né, uma máquina, três máquinas contra a minha pessoa mesmo Vamos de Mario, né, que eu estava jogando Quem é Mario? Aquele que comeu o seu, atrás do armário Luigi, normal, óbvio, né, Peach, normal e Yoshino, normal Não sei quanto tempo que grava o notebook, mas vamos ver, eu sei que no celular grava direto Bom, nós temos aqui, o Toad's Mideway Madness Temos Boo 100 Bits Temos Copa Science Insurrence, acho que é assim que fala o nome E temos outro mapa aqui também É, temos... é, no geral são cinco mapas, então são cinco episódios, não sei se tem mapa extra Vou ver com alguém que já jogou se tem algum mapa extra E vou jogando para desenrolar o mapa logo e trazer aqui o conteúdo Então, serão dez dias de quarta temporada, tá? Então vamos com o primeiro aqui, que é o Gombas Grid Gala Então vamos lá Novamente, Mario Party 4 é o Mario Party do GameCube que eu menos joguei Então, é isso aí, vamos... vamos... quanto turno, galera? Não, 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 cada um por si A gente pode 15 turno É pouco Vamos de 15 para não ficar tão longo, né, a gameplay É, minigame todos Bônus, ok E sem trapaças Que isso aqui, para mim, é a maior trapaça de todas Tô vendo como é que eu vou sincronizar a imagem da face... da... 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 né Do notebook com o áudio que está sendo captado do celular Que é, obviamente, bem melhor Mas vamos lá, vamos lá, rapaziada Eu estou muito feliz, rapaziada E não, eu não estou usando o controle do play Que teria que configurar E eu tô com preguiça Também não notem a bagunça que tá aqui atrás, tá? Tipo, minha cama bagunçada Mas é isso aí, vamos lá, rapaziada Nossa, que saudade que eu tava de jogar Mario Party Vamos lá Welcome to Gombas... Ah, não vou ler, não Tá em inglês também Tá em inglês, tá em inglês, não dá Já começamos daquele jeito, rapaziada Somos o primeiro, hein Vocês estavam com saudades de eu querer um 10 e o Mario tirar um? Que eu não Então essa vai ser a ordem Mario primeiro, Yoshi segundo, Pit terceiro e último a jogar será o Yoshi Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara, eu tô muito feliz Estou muito feliz Não conheço o tabuleiro Não sei nem pra onde diabos eu vou aqui Mas tudo bem Vamos lá Eu estou estranhando o Mario Eu não estou reconhecendo este indivíduo Vamos lá, olha que lindo Jogando sem lag É coisa... Então, esse aqui ficava pequenininho Eu lembro que ele ficava pequenininho Esse daqui eu não sei Eu acho que ele ficava grande Ah, ele tira o dado de 1 a 5 Não, não vou comprar nada não Obrigado Don't buy anything Ok Ó Já ganhamos 3 moeretas E vamos lá Agora é a vez do Yoshi Tirou 5 Ah tá Você quer a minigame Já tá puto já Porque isso atrasa muito É foda que eu não conheço a dinâmica do jogo Realmente Essa regra do Mario Party 4 eu não conheço Desconheço total Joguei um pouco do 5 e do 7 Nem o 6 eu conheço Não sei nem se é bom o 6 Mas se tá no GameCube Vamos lá Aí antes que você falar Tem o mesmo emulador Tem o Nintendo Wii Você pode fazer do Mario Party 8 Pra mim aquilo não é Mario Party Então Vai morrer no 7 Minha baba tá feia Pra porra, hein Tô toda torta Tô penteado Como é que é essa prova Eu coloquei pra praticar Mas eu sou um gênio É até bom que a gente vê Como é que é essa parada Ah, não vamos praticar não Na moralzinha Não vamos praticar não Só vai Senão vai ficar muito longo Cada prova que eu praticar Não vai rolar Vamos lá Beleza Fez o duplo Bye Bye Bird Ih, o que? Pra pegar moeda? Ah, delícia Delícia, então Delícia Pra pegar moeda Oi, filho da puta Ui Olha que filho da puta Mano Tá, legal Gostei da prova Pelo menos Pelo menos é boa Peguei oito moedas Tá, tá ok Tá Mas peraí Só ele ganha? Por ter chegado? Ah, tá Todo mundo ganha Beleza Maravilha Já tenho dinheiro Pra pegar uma estrela E segue o líder Ah, tá aparecendo essa mensagem em cima É porque tá fazendo autosave Ahm Vai Bem-vindo à roleta do se fuder Eu não sei o que que é Vai Yes Não, 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 não Quero pagar nada Não Não, 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 não Uau 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 Thank you so much Nossa Eu vou pra Las Vegas Peraí É Como é que eu vou ver o mapa? É Tá, entendi Então vamos Vamos pra lá Que treme treme do caralho é esse aqui? Tududum Tududum Treme é o celular Não é o Não é o controle? Que porra Eu vou usar o itemzinho dela Vai ficar Do meu tamanho agora É Na verdade ela ficou bem maior Porra Ai Vai pra lá Vai se fudim Vai se fudim Não, não, não Isso Não deve ser bom, né? Uma vez que Tomara que ela se lasca Isso, rapaziada Vai pra porra Vai pra cara do caralho, hein? Vai se fudim, hein? Nossa, Luigi Nossa, Luigi Nossa, Luigi Foi estuprado ali, mano A Pit foi a Carol com o Caio E o Luigi foi o Bill Referência de quem tá assistindo Big Brother Vamos pra mais uma prova? Avalanche Essa tosse Tá me deixando Irritadinho Tá É Tem que usar a alavanca E o A Pra Pegar velocidade Alguma coisa assim Eu acho que eu já vi essa prova Essa prova é uma porra Calma, meu filho Calma aí Ui Ui Ih 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 Ah, vai tomar Vai tomar no cu, mano Deu draw, mano Não dá pra ver Muito rápido Tem umas pedras ali E você não sabe como Ah, de boa Pelo menos ninguém ganhou Que provinha de nojenta, hein? Então, tô com uma preocupação aqui Com relação ao cooler Eu não sei se ele tá fazendo barulho Ele tem que dar uma resfriada, né? Vai O que que é isso? Eu não Se eu tirar uma bolinha amarela Eu ganho sim É isso? Ah Bolinha branca Try again Vai tentar de novo Filhão Vai, vai Vai na fé Ah, tá bom Bem-vindo ao Dado do duelo Eu sou obrigado Ah, vai tomar no cu Não, 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 não Olha que fio Ah Não gostei Não, que Mario Party bosta Warpipe Nossa, mas que bosta Olha, parabéns, hein Que bosta Lado vermelho Ah, entendi a dinâmica Entendi a dinâmica Pô, mas porra, mano Sacanagem aquilo ali, mano Vai pro Facar do caralho Essa loura Desgraçada Por que que ela apagou? Não entendi por que que ela apagou Mas tudo bem Se ela crescer de novo Você tá fugidinho Oito Ai Vai pro rosa Ah, entendi Entendi Essa parte eu entendi Tá Eu e ela contra o Yoshi E o coiso Ordem up Beleza Vamos lá É Coisa da prova Abre a caixa E move Tá bom Não conheço a prova Mas a gente aprende Nossa, temos um McDonald's aqui Ah, tem que achar um par Ah, entendi Pô, é complicado É complicado, hein Não tô entendendo nada Mas tudo bem Porque eu achei uma coxa de frango Ela achou a batata A não ser que não importa A não ser que não importa a ordem Que você ache o negócio Mas tudo bem Merda 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 Quando eu não entendi Eu tava ganhando Quando eu entendi Eu tô perdendo Sai, mano Não sei como eu ganhei Mas tudo bem Ganhei Importante que eu ganhei Dez Dez moedas pra gente Ah, eu vou perder tudo aqui Vou perder absolutamente tudo Rapaziada Ai, que saudade Que eu tô de uma face Queima direto Do celular A gente não pode ter tudo, né Mas vamos lá Vai começar Vai começar Com esse negócio de dois Deixa eu deixar aqui Pra não perder Essa borrachinha É bem importante De cara, né Agora ela vai Dar uma estupradinha De leve no Yoshi Nossa Ai 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 Comeu tudo, velho Ah, ela não jogou Por quê? Eu não quis jogar Nossa, ela também Não pega estrela Quando passa É muito bugado Mario Party 4, mano Ah, acho que quando você tá Né, gigante Você não anda Ah, então eu tinha que tirar Um número maior que ele Como ele tirou dez Eu não tinha chance Que bostinho Que bosta Parabéns Uma bela bosta Prova nova Mr. Blizzard Brigade Beleza Beleza Ai Eu só tenho que mover Ou seja Provavelmente eu vou ter que fugir De alguma coisa Acho que eu já entendi Eles vão tentar jogar Bola de neve A gente tem que fugir Tome Oi Oi, toma Toma Ih, petrificou Ai Oi Oi Nossa senhora Quase eu fui pra morte Não Quase Morre logo Pit Filha da puta Oi Hoje não Oi Ai Isso Caralho GG Rapaziada GG Muito bom Muito bom Ah, o barulho É o ventilador Como vocês podem ver Bem aqui Tá calor Ultimamente tá calor Começo de ano Vocês estão ligados Como é que é Não dá pra gravar Com silêncio total Eu não sei nem Por que meu celular Tá aqui na verdade Poderia estar jogando assim Mas tudo bem É Eu gostei De fuder Com a minha coluna Oito Tá A gente tem dinheiro Vamos ver O que ele tem Isso aqui Eu acho que Chom to call Call Chom to chain Current location Of the star Eu acho que ele leva você Pra estrela Isso aqui é bom Olha que barba ridícula Eu acho que isso aqui Leva pra estrela Não tenho certeza Mas vamos ver E aí O chupisco Não Não quero pagar nada Pra você não Você é muito ladrãozinho Seu picareta Vamos pro azul então Tranquilo Cinco Mini mushroom Ah É o rosa Que deixa pequenininho Verdade Ai meu deus Agora é a vez Do loo I Barrel game Barrel game Barrel game Eu nem pude escolher Olha a democracia Como é que é Democracia norte-americana Sem vergonha Eu tenho que mover É só isso Então tá bom É só mover Não tem muita coisa Pra fazer Ah Eu tenho que seguir a linha Tá bom Eu acho que é isso Não sei Ai eu Se fosse mulher Passando batom E aí Fui bem Fui top É É É É Acho que não Hein Quem último ainda Que delícia Não Sensacional Luigi Sensacional Eu achei que era Corrida Não sabia que tinha que fazer Bonitinho Tudo bem Errando Que a gente Aprende Money belts Vamos ver Como é que é Essa prova Que Geralmente Quando ela está Grifada Em amarela É porque É umas provas Que tipo Dá mais do que 10 E todo mundo Pode ganhar O que eu tenho que fazer Eu acho é mover Ou os outros Também é mover Não sei porque Você parou Então se todo mundo É mover Mas vamos lá Oi caralho Ah tem que pegar a moeda Tô tentando desviar Do bagulho Ah começou burro mano Agora que eu entendi Eu pensei que você não tinha que cair Estreio que estava fácil demais Ah e o que eu pego Os outros também pegam Olha que bonito Não gosto dessa democracia É tudo bem Pelo menos agora eu tenho dinheiro E eu posso ver se eu Posso ir em estrela Não sei Está sendo salvo Aliás Deixa eu só ver Um negocinho aqui Informações Em tempo real 32 graus Tá bonito Tá bacana É Como é que eu faço Pra pegar o item Ah esse aqui mesmo Se isso não me levar Pra estrela Eu vou ficar tão puto 15 conto na porra De um apito Pra ele tirar a estrela Do lugar Mas eu vou te contar Viu Ah essa caixa é pequena Mesmo Olha eu fico perprecto Moro Eu fico Perprecto Pit Ele vai trocar com a Pit Ele vai trocar com a Pit Porque ele é moleque Maroto Ele escuta sorriso Maroto Engraçado Não está mostrando FPS Né Estava falando que está Zero FPS Não entendi Mas tudo bem Fazendo 24% da GPU Tem duas GPU O que significa isso? Não sei meu Não sei Ganhou um cogumelo de gelo Eu só queria ver A temperatura mesmo É É isso Estamos com 24 Aí Dei a estrela pro cara ainda Nossa Luigi Nossa Que Nho Né Esse tabuleiro É simplesmente horrível Aí vai lá Tira um 8 Quer ver? Tá bom Provavelmente ela vai voltar também Porque a estrela não está lá Ela não vai querer ficar dando voltas E o jogo é bem Mandrake A ponto de É Ganhou 10 moedas E continua aí Rodando Vai ficar rodando Nossa Trocou de lugar com o Yoshi Ah não Ela foi Pra onde está o Yoshi Por que ele vai? Por que ele quer trocar de lugar comigo? Não entendi Não entendi Meu Super Mega Blaster Motherfucking Mushroom Não sei o que faz Provavelmente alguma coisa do tipo Andar com 3 dados Ou algo assim Mas enfim Bom Yoshi Contra Pete E Luigi Reverse A Bomb Vamos que vamos Ah tá Essa eu lembro Essa eu já joguei Tem que ficar fazendo com que a bomba vá tudo pro lado deles Aí tem que ficar mandando a esteira Tá ligado? É um pouco confuso isso aqui Mas Ai Yoshi Ah vai pra porra jogo do caralho Prova de bosta A bomba fica andando ainda Não tem como Tá ali perto Vai explodir na tua cara De todo jeito Eu odeio o Mario Party Eu não vejo a hora de acabar Acho que eu não vou nem abrir Porra de sala secreta Se é que tem De tabuleiro secreto Se foda Deixa eu ver o mapa Deixa eu ver o mapa aqui Ainda não entendi porque ele quis trocar de lugar comigo Mas Já que ele quis Ai Quase O que você quer fazer Yoshi? Porra Ai 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 Vai pra lá Viu Vai pra lá Não vem com essa onda não Nossa Se ele for pro lado rosa Eu vou ficar muito bravo Ufa Fica dando volta aí Cara de pau Isso Fica dando volta É isso aí Seu otário Pra mim você é um otário Seu otário Porra Óbvio que ela vai comprar Tem dinheiro pra cacete Book Crystal Ball Não tô sentindo O cheiro de coisa boa Nisso aí não Vai Vai pra azul Vai pra azul Vai pro verde Principalmente o verde Que não tem mundial E ela vai poder escolher Olha que buceta Mano Mário É o seguinte Cara Só tenho a dizer Que 19 Não é 20 Então não me decepcionar O outro vai ficar rodando Igual um tonto Olha só É 1h40 Da manhã Não tomou banho Ai que se foda Quem tomar banho É fraco Ih rapaz Ai ele não rouba Ele tá grande Nossa É um item inútil Cara Que eles colocaram Mas tipo É de uma inutilidade Que porra Até então Não vi o menor sentido Em usar isso aí Não tem o menor nexo Óbvio que ele vai pra lá É né Trouxa O Mario vai tirar Número baixo Eu tô sentindo Que ele vai fazer Essa merda Bombeome Breakup Sério 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 mesmo Não tá vendo Que eu tô jogando Rotate Break Nossa senhora Nossa Pelo amor de Deus Ah é tipo Puzzle Entendi É Tá Ué Ah é qualquer canto Ah delícia Então Acho que eu dei jogo Pra ela né Como sou burro Mais três Eu não sei jogar isso aqui mano Nunca soube jogar porra de Tetris Tetris pra mim é jogo de nerd Olha que puta mano Nossa Eu não sei o que eu tô fazendo não Eu não sei o que eu tô fazendo Jesus Toma Olha os caras Olha pra aí Olha pra aí Olha o jogo dos caras Jogo de puta Essa lacraia Carol Conkado Caralho Eu venho aqui ó Isso mesmo Não sei mais pra onde mete Essa porra Essa bola aqui É isso Quem ganhou Caralho Gostei desse jogo Esse jogo é bom Beleza Eu tô em terceiro ainda Vai Mario Vamos fazer as contas Do jeito que a gente gosta O Mario O Mario precisa de Dois Quatro Seis Oito Dez Ele não vai chegar E eu acho que se eu pisar aqui Vai acontecer alguma merda ali Então é melhor tirar um oito Tá bom Um oito tá Chupetinha O que você quer também Ah tem isso também Vou ganhar Não vou Tá perto da estrela Tem essa boca de buceta Do caralho Com o dente pra fora Quem fica enchendo a porra Do meu saco O cara é desgraçado O cara tem leprose O maluco deve ter sífilis A porra desse boneco Do caralho De boca aberta O que que é isso também Rapaz Rapaz Ela botou no cu do Yoshi Velho Que mulher sem vergonha Todos kick draw Alguma coisa de desenhar Olha que mulher Que mulher Boa O que que é isso aí Pior que esses porra do caralho Não colocam um A cutscene Pra você ver O que que você tem que fazer Mas acho que File É pra você atirar nos balões Que tá ali Não sei Vamos ver Vamos ver Calma Calma Pra você ficar tremendo O que que é isso O que É 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 o que Ah Ah Entendi Esse filho da puta Ele levanta a bandeira Entendi Entendi Amarelo Entendi Entendi Posa Olha lá Yes Agora entendi Levanta a bandeira Azul Levanta a bandeira Filha da puta É laranja Laranja Vir de palmeira Lá em cima Lá em cima Pra atirar em palmeirense Eu sou bom pra caralho Atirar na cara De porco Nazista É Eu disse fascista Tá O youtube Não falei isso aí Com N não Falei fascista Mas Vocês entenderam Mussolines Olha a coluna Vai lá Você tá na merda Mesmo Agora você tira Dez Né Limbo Também não adiantou Muito Vamos ver O que Que temos Aqui Magic Lamb I'm a By the Magic Lamb Of course Não Rodar em dourar Rolê Tá Mas eu fui pra azul Porque eu sou Azul Tá Tá Foda que a gente vai ter que gastar mais 20 conto Pra comprar uma estrela E a gente ainda vai ficar na Segundo lugar Não seria bom Puta Que pariu É Vamos ver o que que acontece Se ela passar lá Nada né Filho da puta Cagada Tá vendo Pra eles É de número baixo Aí Aí É Comprado o jogo Comprar jogo de puta O calcanhar Meu calcanhar Está Vai Luid Seja homem Uma vez na vida Luid Uma uniquinha vez Assim na vida Você poderia ser homem Vou dar um clique Na tela Pra né Quando acontecer Aquilo de Foton finish Vamos ver O que que é Ah Esse é bom Esse é bom Você tem que Rotacionar E tipo Montar um quebra-cabeça Isso é bacana Inclusive Acho que foi Essa prova do vídeo Que apareceu Rotaciona Aqui Óbvio que aqui Óbvio que aqui Ué Eu tô loucão Mano Nossa É que eu Subestimei Subestimei Não vai acontecer Novamente Trouxa Preciso de dinheiro Pra pegar estrela Eu vou lá E dou uma dessa Trouxa Falta quantos turnos Cinco turnos Bacana Vamos usar A Magic Lamb Isso Olha a funarguilheira Da porra Nossa Esse mágico Nossa senhora Nossa senhora Esse é feião Mas é muito mais Prático O outro dava Volta no mundo Pra poder Chegar na estrela Esse aqui Não Esse aqui É mais objetivo Vai lá Só vai lá Vai lá Filhão Delícia Ó O jogo Está virando Pra nós Parece que o jogo Está virando Pra Nem fodendo Rapaziada Mas é óbvio Que ele ia mandar Uma dessa Você acha Que o Mario O Mario Estando perto Da estrela Ia fazer O que Tirar um 10 Óbvio Que ele não ia Fazer isso Nem fodendo Cara Nem fodendo Cara Que ele vai Tirar um 10 Olha que legal A bolinha branca Ela fala Try again Até onde eu sei É tentar de novo E ele não Tenta Eu sou muito Ruim dos Português Dos Ingrês Nossa 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 Põe 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 Esse é o foda Ela tá com a caralha Desse dado Ela vai ficar Tirando um número Altaço Tá ligado Por isso que é importante O Mario Tirar mais do que 5 Ali Mas não Eu vou tirar 5 Porque eu tô perto Nem estrela Eu tenho assim Temos um jogo Temos um jogo E temos um jogo Todo mundo contra o Yoshi 3 Storm 3 Storm Eu acho que é aquela bola Preta fazendo alguma coisa Yoshi move A gente volta Com o vermelho Forward Eu acho que é Fogo Com o A Não sei Com o Não sei E fica direcionando Um G Meu Vamos ver Nossa senhora Calma filhão Calma Nossa Que coisa ridícula Velho Mas que coisa ridícula Meu Mas que prova ridícula Mano Conheço o Yoshi Passa para a última posição Eu não sei se é ruim Tá ali Mas que é difícil Controlar essa máquina É pra caralho Oh Voltam 5 turnos Para acabar E temos 44 minutos De gameplay Vai O que você vai mandar Lata aí Vai filhão O Yoshi O que vai acontecer Com o Yoshi Oh O Yoshi Ele não Não tem chance De vencer Não tem nenhum Winner Não sei A gente atingiu O limite máximo Da gravação Eu não sabia Que tinha limite máximo De gravação Mas agora a gente sabe Que é 45 Alguma coisa assim Do tipo 45 É 45 minutos Mas ok Espero que essa porra Também esteja gravando Eu espero muito De coração E Nossa senhora Meu Já é logo Bicho Já é logo Meu Tá Então todos Mario Juro por Deus Cara Eu juro por Deus Se você tirar um Não acredito Não Cara Eu não estou Acreditando Eu não estou Vendo isso A sua sorte Mario A sua sorte É que ela também Não quis Porque Filho de uma puta Eu preciso Existem 10 números Eu posso tirar 2 Até 10 O único número Que não me faria Pegar a estrela Ele tira A minha sorte É que eles não querem Outra prova Com todo mundo Blame it on the cream Não sei o que é isso Eu acho que vai ficar apertando o A E a gente vai ficar movendo Ah Estou ligado com essa prova Já joguei essa prova E essa prova Basicamente Consiste em você Ficar Dentro dessas bolinhas E fugir do Yoshi É tipo isso Sai Pegou a Peach E aí E aí E aí Tá. Você não vai me pegar, Dio. Aqui tem mestrado em ser liso, rapaz. Tem mestrado em ser liso. Quem ri vai apanhar. Nossa, eu fico muito puto quando falta 3 segundos e acontece um bagulho desse, mano. Nossa, eu fico... Tá, vamos lá. Vamos, vai, acelera logo esse passo aí. É um arrombado mesmo. I got it Tá Tá, tá Tá, ele mandou longe pra caralho Duvido muito que alguém consiga Se bem que o Yoshi comprou a Pito, né Então a chance dessa estrela Ir lá pro nosso lado de novo É grande E talvez o Luigi pegue Talvez É o item mais merda que tem Quer dizer, não é tão merda não Você pode ter uma estratégia boa pra se plantar Mas o tabuleiro é tão ruim É tão horrível esse tabuleiro Que tipo Tá, lançou o dado Nós estamos com 49 minutos de gravação Eu tô com medo de ter comido muito armazenamento do celular Espero eu que não 39? Não é possível que dá 39 GB Nem fudendo Cara, ela realmente tá tipo Muito foda se agora pro dado, né Ou tá dando muito azar É, eu quero ver o que esse dado faz mesmo Que eu não me lembro Eu sei que ele fica pequeno Mas a condição eu não sei Porra, velho Você é bom, hein Vim, cara Ah, não Não Eu pegava você fácil, fácil Tá Prova de dupla Per assailing Sailing, alguma coisa assim O mundo é bom, Sebastião Agora imagina se eu coloco 20 turnos Como é que fica Ah, isso aqui é Speed up, slow down Speed up, slow down Isso aqui é bosta Tá Tá, eu não vou apertar nada Eu quero só ver uma coisa Qual é o objetivo Eu acho que é o Yoshi que faz o slow down Eu tenho que ficar só guiando Pra lá o animal 28 medas é bastante Tá bom Tá bonito Ai Três turnos Não Deixa pra lá Agora ele tira dez Mal arrombado Do caralho Aí ele tira um aqui Entendeu Pra me foder Ai meu Deus do céu Cara Eu não vou ganhar uma desse bicho Mano É bom É bom É bom A gente pode ver que item tem agora E aí Sebastião O que que temos aí Hum Não sei o que que é Electric space boarding E tem bag Vou gastar dinheiro Vou gastar dinheiro não Não tem nada que eu Sei lá Me interesse Então tipo Não Eu ganhou Eu ganhei Eu ganhei Só pra atrasar a gameplay Que beleza Que lindeza Ela demora trinta anos Pra aparecer o bagulho Olha que filha da puta Mano Trinta conto de geral Ião Não tem nada a ver com isso Corninho Cara Qual a merdeza Da Twitch Velho Olha o outro Olha o outro Cara de cu Tomara que ele coma teu cu Sozinho Toma Otário Se fudeu Antes teu cu Do que o meu Dungeons Duos Vamos ver qual é Ah Tá 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 Já fiz essa Quando tava em câmera lenta Nossa Que bosta Vai Pete Vai Pete Vai Pete Vai Pete Calma aí Vai mano Y Y Belícia Tá Então eu vou Será que você insiste tanto Ah O X O X Oxe Daria rapaz Olha lá Lá no fundo Lá no fundo Pula o cano Puta burra Ah é Estou cansado Gostei dessa broma rapaziada Nossa O celular até foi pro lado Nossa senhora Minha coluna Tá Para de gravar Para Bom Por enquanto o pai é líder Com duas estrelas E Dois turnos Seis Boa Manda Manda pro azul Manda pro azul Pro azul Azul Não Manda pro azul Paju 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 Vai se fudir Vai se fudir Ah meu Sério Isso Não compra não Só vai Olha o bicho chato Ele tá em todo canto Ah Ganhou né Por que Quando eu tirei 10 Você não me deu a oportunidade de atirar 10 né Seu pau mole do caralho Ih Rapaz E o Luigi tá nas costas né Deu ruim Deu ruim Deu ruim pro Yoshi Ah mano Que frustrante Mano Que frustrante Mano Que frustrante É muito É muito Ilustrante Eu te entendo Luiz Eu acho que é bagulho do sangue Tá ligado Como é que é o nome da prova Que eu não vi Ah Seu queixo rack Tintes or track Já sei que eu vou perder Se usa o Y em X Eu já sei que eu vou perder Ué Sai daqui oh Brigade Entendi nada Uma hora de vídeo rapaziada Uma hora de vídeo Eita vídeos raízes Voltando pro canal Quem diria Eu acho que eu vou diminuir Quinze é muito Eu acho Demora demais Ah é o último turno Acho que tá bom Uma hora tá bom Foda-se 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 Isso vai Mário Último turno mesmo O Luigi mamou Ele simplesmente pegou O dado e veio Lugo Lugo O Mário também quase faz Só que o Luigi mamou Muito mais Ué Eu achei que Quando você não estivesse No seu tamanho normal Você passava direto Pras coisas Nossa senhora Não O jogo cometeu bullying O tempo inteiro Com o Luigi O que é isso? O que que é isso aí? Reversal Of fortune O que que é isso? O que que é isso Não tô envolvido Graças a... Vai ter mais um ali Mano é o Sun Chimes É o Sun Chimes Velho Sun Chimes E a princesa Mamou Isso é ótimo pra mim Muito bom Porque a princesa Ela tem uma estrela Então a chance dela Me alcançar É melhor É maior Quer dizer E como ela tem muita Tinha muita moeda Ela ainda tem mais moeda Do que eu Mas tipo Ter mais moeda É um problema Que é o quesito De desempate Tá ligado? É É É Espero que dê alguma prova Que eu ganha muita grana Porque se eu ganhar Pelo menos uma estrela Eu tiro o Yoshi É Eu tiro o Yoshi E o Luigi De 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 competição Olha aí ó Dando dinheiro a roda Pro garoto Beleza Vamos para a última prova E saber Quem é o grande campeão Disso tudo Long claim Claw of the line Sei lá É isso? Long claw of the law Como é que é? Rotate Move Catch Charge Ah Que droga Rotate Move Catch Run it Run it Run Ted Não Que porra rapaz Eles ficam no lugar fixo Eu achei que ele mudava de lugar Quer dizer Eu achei que mudava de lugar Essa daqui É o formiga capirota Tá Essa derrota Não foi legal Prejudicou o pai Eu vou Matar você Noizinho Vamos lá Vamos saber Como é que foi Número de estrela O pai conseguiu o Maia Porque o pai é brabo Na verdade o pai é cagado Porque a Peach Cagou muito no pau ali Número de moeda O Luigi ganhou Então o quesito Desempate Ele ganha De qualquer um Bônus stars Minigame stars Quem ganhou mais minigames Três Porra Agora é Torcer pra Peach Não ganhar duas Porque se ela ganhar duas estrela Eu rodo Não Ela tem Tenho três estrelas agora Certo Ela tá no jogo Porra Eu tô perdidão Coin star Vamos lá Luigi Ok Com isso Acho que eu já ganho O Luigi ganhando Tá ótimo O Luigi não tem estrelas Quem pisou mais nesse espaço Acho que foi o Luigi também O Luigi É O Luigi ficou em segundo Nossa Ele foi pra câmera pro Luigi Ou é Ou é É muito emocionante É muito emocionante É muito emocionante Sniff 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 You are the porn star Porn star Não Que bosta Parece que o pai ganhou de novo Esse foi o resultado final Bom, Yoshi está fora da próxima partida Vamos seguir as regrinhas que eu criei antes E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje Não se esqueça de se vocês gostaram, deixa aquele like Se vocês gostaram, deixa aquele deslike Se inscreva no canal para receber atrasações Todas as vezes que tiver vídeo novo E aí